Música Chefes de Estado chegam para Rio Mais 20 e analisam o documento final da conferência. Presidenta Dilma Rousseff assume as negociações. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio Mais 20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Firmada na Rio Mais 20, cooperação entre Brasil, França e bloco de países africanos para combater a desertificação na África. Participantes da conferência visitam fazenda agroecológica da Embrapa, no Rio de Janeiro. Associando o uso da energia renovável, energia limpa, com o uso racional da água, eu acho que isso agrega muito bem na visão agroecológica. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Líderes mundiais já estão no Rio de Janeiro para a Conferência das Nações Unidas a Rio Mais 20. Até sexta-feira, será fechado um acordo global sobre o desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Oi, Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Foi um dia movimentado aqui na Rio Mais 20 com a chegada da presidenta Dilma Rousseff e outros chefes de Estado. A presidenta Dilma, que já assumiu as negociações da conferência, pediu aos líderes mundiais que assumam responsabilidade sobre o desenvolvimento sustentável. O cronômetro foi acionado. Os líderes mundiais têm 72 horas para garantir um futuro de desenvolvimento sustentável para o planeta. E um desafio segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Avançar em relação aos resultados da Rio 92, o que a presidenta Dilma Rousseff também defendeu junto aos chefes de Estado e de Governo, ao dizer que o mundo ainda passa por novos desafios. O Brasil reconhece que há várias conquistas de 1992 que ainda permanecem no papel. Nós, chefes de Estado e de Governo, temos a responsabilidade de agir para mudar esse quadro. Resultados novos exigem novas práticas. A crise financeira e as incertezas que pairam sobre o futuro da economia mundial dão uma significação especial a Rio Mais 20. E antes da foto oficial que mostrou descontração, os líderes ouviram uma mensagem da sociedade civil mundial. Se os atuais padrões de consumo não mudarem, o futuro do planeta vai estar ameaçado. A ameaça que, segundo a presidenta, só pode ser revertida se o desenvolvimento sustentável for pensado em termos econômicos, sociais e ambientais. Somos governantes desse planeta. Pelas nossas mãos passam decisões políticas que impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio Mais 20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. O compromisso com a vida, com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens e mulheres que habitam este planeta. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que da Rio Mais 20 podem surgir processos e ideias para enfrentar os momentos difíceis que vivem as sociedades. Destacando a participação da sociedade civil global na conferência, Dilma Rousseff ainda pediu aos líderes mundiais que assumam a responsabilidade do desenvolvimento sustentável. O futuro que queremos não se construirá por si mesmo. Estamos no limiar de um novo momento que nos exigirá mais dedicação, mais determinação, mais responsabilidade. Mudanças profundas de atitudes coletivas, institucionais e individuais. Mas caberá a nós, dirigentes mundiais, chefes de Estado e de Governo, ministros, funcionários, enfim, aos representantes das nações aqui presentes, demonstrarmos capacidade de liderar e de agir. E a presidenta Dilma Rousseff também aproveitou para se reunir com os chefes de Estado, entre eles, o recém-eleito presidente da França, François Hollande. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações sobre esses encontros bilaterais. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff deixou por volta das seis e meia da tarde a segunda sessão plenária da conferência para dar continuidade a esses compromissos bilaterais aqui mesmo, no pavilhão 5 do Rio Centro. Então, portanto, agora há pouco a presidenta já se reuniu com o presidente do Peru, Olanta Humala, e com os presidentes africanos do Senegal, Maquissol, e também da Nigéria, o país mais populoso da África. Good luck, Jonathan. Bom, mais cedo, a presidenta também participou de um almoço com o recém-eleito presidente da França, François Hollande. O ministro das Relações Exteriores participou também desse encontro e depois conversou com a imprensa. Segundo o ministro, os dois chefes de Estado trataram de vários temas, como, por exemplo, o de cooperação na área de ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff, segundo o Patriota, também agradeceu o apoio da França ao programa Ciências Sem Fronteiras e falou sobre as possibilidades, oportunidades de investimento no Brasil em várias áreas. Foi falado também do campo do espaço exterior como um campo promissor, as tecnologias da informação, já existem áreas também de cooperação e também a presidenta falou nas oportunidades aqui no Brasil para investimentos relacionados a gás e petróleo, aos grandes acontecimentos esportivos, etc. Além da chegada da presidenta Dilma Rousseff, outros eventos também marcaram a Rio+, como, por exemplo, o acordo de cooperação entre Brasil, França e bloco de países africanos para combater a desertificação na África. Confira na reportagem. O deserto do Saara, localizado no norte da África, é uma das regiões mais pobres do mundo. Na área formada por países como Argélia, Senegal e Sudão, vivem cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Para combater a desertificação no continente, um acordo entre Brasil, França e um bloco de países africanos foi firmado nesta quarta-feira, durante a conferência Rio+, 20. A parceria vai acontecer em seis eixos. Agricultura e alimentação, gestão de recursos naturais, adaptação a mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, governança, além de tecnologia e inovação. Esse acordo vai permitir uma grande confluência de esforço dos países africanos, do Brasil e da França também, para propor soluções para essa questão da desertificação. A desertificação, no fundo, é um desastre natural, mas que se estabelece, não rapidamente, mas que leva um bom tempo para se estabelecer, mas a partir de um certo momento passa a causar grandes estragos, por exemplo, na agricultura, suplemento de água para as populações. O acordo tripartite, firmado aqui no Pavilhão Brasil, tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em terras secas da África. Para cooperar, o Brasil vai se basear nas experiências bem-sucedidas no semiárido do país. O tema da desertificação é um tema comum à África e ao Brasil, sobretudo na região semiárida do Nordeste, onde, através da pesquisa, das tecnologias desenvolvidas para a conservação do solo, para o uso e o manejo correto da água, nós estamos dando a oportunidade das pessoas ampliarem a sua renda, de elas poderem ter emprego e poderem viver da atividade da agricultura, da atividade da pecuária, do artesanato. Essa experiência que acumulamos será muito importante, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Academia Brasileira, de poder compartilhar esses conhecimentos para que a gente possa promover o desenvolvimento também na região árida do continente africano. O governo fez um balanço desse primeiro dia da Rio Mais 20 com a participação dos chefes de Estado e de governo. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Em entrevista coletiva hoje, aqui no Rio Centro, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o secretário executivo da Comissão Nacional para Rio Mais 20, o embaixador brasileiro Luiz Figueiredo Machado, responderam também a perguntas dos jornalistas sobre o documento final intitulado O Futuro Que Queremos. O texto já está sob análise dos chefes de Estado e de governo aqui também no Rio Centro e pode ser aprovado na plenária final da Conferência das Nações Unidas. Eu acho que é uma conferência de partida, é uma conferência que define novos caminhos, porque ela sempre teve esse espírito de médio e longo prazo. Tem os critérios para a economia verde, que foi um debate, nós chegamos aqui sem ninguém saber como é que se entendia a economia verde. Saem lá dando alternativa para todos os países do mundo poderem implementar, usar a economia verde como instrumento para o desenvolvimento sustentável. Enfim, o Conjunto de Decisões é um texto cheio de detalhes que as pessoas talvez não tenham se dedicado ainda a ler com riqueza e traz o setor privado com a questão dos relatórios corporativos como parte do conjunto de relatórios que devem fazer da informação da sustentabilidade como um conjunto de relatórios periódicos do setor privado. A 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, uma experiência tem atraído a atenção de estudantes, pesquisadores e agricultores. É a fazenda agroecológica da Embrapa, no município de Seropédica, na região metropolitana. Participantes da Rio Mais 20 foram conferir como funciona o sistema integrado de produção de orgânicos. Na fazendinha agroecológica, como é conhecida, 50 variedades de hortaliças são produzidas sem o uso de agrotóxicos ou de fertilizantes sintéticos. Mas todo o processo começa com os bovinos. O rebanho produz leite orgânico e o esterco do gado serve para adubar a lavoura, um rico substrato aplicado no cultivo das mudas. Todo o sistema da fazendinha é integrado. Esses estudantes estão terminando de instalar um sistema de gotejamento para irrigar as hortaliças. E tudo funciona com o uso de energias renováveis, como a solar e a eólica. Associando o uso da energia renovável, energia limpa, com o uso racional da água, eu acho que isso agrega muito bem na visão agroecológica. Então eu acho que esse ciclo se completa com técnicas como essas aqui. O projeto foi desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária. A meta agora é atrair novos pesquisadores e capacitar agricultores, de olho no futuro da produção orgânica que avança no país. O Brasil é um país que tem trabalhado, expandido arduamente a sua base tecnológica em relação à agricultura orgânica. Não só pelas pesquisas conduzidas aqui na fazendinha, mas pela estrutura de pesquisa que existe tanto na Embrapa quanto nas universidades e nas instituições estaduais de pesquisa também. A fazendinha no município de Seropédica é aberta para visitas. Os monitores capacitados pelo projeto explicam como tudo funciona. Este espaço foi pensado para representar uma condição muito comum na região sudeste do Brasil. Até o fim da semana, participantes da Rio Mais 20 também podem conhecer de perto o sistema integrado. O que mais chamou a atenção dessa visitante argentina foi a simplicidade de algumas tecnologias para alcançar os resultados sustentáveis. É muito importante nesse momento em que o mundo inteiro está em outra direção, na direção das plantas geneticamente modificadas, etc., poder encontrar uma solução como esta e especialmente a baixo custo, que eu acho que é o maior desafio, que seja a baixo custo para que a agricultura familiar realmente possa aplicar um sistema como este. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20. Atenção, trabalhadores que ainda não retiraram o abono salarial. O prazo acaba no fim deste mês, dia 29 de junho. Até agora, 5% dos trabalhadores não sacaram o benefício. Jusivan sacou hoje o abono salarial no valor de um salário mínimo. Segundo ele, o dinheiro vai fazer diferença no orçamento. O que você vai fazer com esse dinheiro? É, pagar umas continhas ali que está atrasado. 95% dos trabalhadores que têm direito ao abono já sacaram o benefício, mas 830 mil pessoas têm prazo até o dia 29 para fazer o saque, ou vão deixar de receber. Se as pessoas não forem receber, elas vão perder o direito. Esse recurso é retornado para o Fundo de Aparo ao Trabalhador e só no outro exercício que ele pode ser disponibilizado, mas esse abono ele já perdeu, se ele não sacar até o dia 29 de junho. A Caixa Econômica Federal ainda tem 500 milhões de reais em recursos para serem pagos. Tem direito todo trabalhador que satisfaz alguns requisitos, quais sejam, ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, ter recebido em média até dois salários mínimos e está cadastrado no Fundo PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono nas agências da Caixa. Quem tem um cartão cidadão com senha cadastrada também pode fazer o saque nas casas lotéricas, terminais de autoatendimento e nos postos do Caixa-Q. Já os inscritos no PASEP recebem o abono salarial no Banco do Brasil. Os trabalhadores cadastrados no PIS entre 1971 e 1988 também têm direito a receber cotas do benefício. O valor varia em cada caso. O brasileiro está consumindo mais carnes. Um estudo do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, mostra que em dez anos o volume da produção deve aumentar em mais de 10 milhões de toneladas. A carne de frango deve apresentar as maiores taxas de crescimento. Dia de compras é dia de paciência no supermercado. Para encher o carrinho, o consumidor já sabe. É hora de pesquisar preços e escolher bem as mercadorias. E quando o assunto é carne, cada vez mais o consumidor exige qualidade. Eu exijo carne boa, né? Carne boa. Eu não gosto dessa carne que não tem cheiro. Carne nova também, né? Aquelas carnes velhas que a gente vê que já está muito velhas. Eu gosto de carne nova e boa, né? Eu, pelo menos, não gosto de carne gorda, né? Que tenha pouca gordura e tiver uma carne mais, assim, conservada. Eu não gosto dessa carne que fica, tipo, queimada, assim, que parecendo que está queimada do freezer. Os empresários respondem à altura. Nesta casa de carnes, em Brasília, uma variedade à disposição do consumidor. Carne bovina varejo, na embalagem, frango inteiro e aos pedaços, carne de porco congelada, defumada e no sal grosso. Além da preocupação com os produtos, a atenção também é voltada para o consumidor. Vem aumentando a condição do brasileiro, né? Ele vem tendo mais condição financeira, enfim. Depois, muita gente está deixando de pagar, entendo eu que deixando de pagar o aluguel, está sobrando mais dinheiro para poder estar consumindo na sua mesa a carne, que é um produto essencial para nós, que o brasileiro não vive sem a carne vermelha, né? A cada ano, aumenta a produção de carnes no país. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa, revela que nos próximos 10 anos, o volume de produção deve aumentar em 43%. E para crescer com qualidade, os empresários investem em infraestrutura, tecnologia e treinamento. Profissionais especializados em cortes já deixam as carnes limpas e embaladas. Tudo feito às vistas do consumidor. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a preocupação com a qualidade vai fazer com que o país salte das atuais 25 milhões de toneladas de carnes para 36 milhões de toneladas daqui a uma década. Hoje, 78% da produção ficam para o consumo interno. O restante atende ao mercado internacional. A carne de frango deverá apresentar as maiores taxas de crescimento. A projeção é de cerca de 4% ao ano. Prefiro o frango. O frango eu faço de todo jeito. Faço frito, faço cozido, faço com creminho de leite. Aí, de todo jeito eu faço. Faço dentro do arroz. Gosto muito. É bom. Nós somos grandes consumidores também da carne de frango, da carne bovina e da carne suína. Então, o empresário, o produtor, ele está olhando o mercado internacional, sim, né? Olhando os preços, o comportamento, mas olhando também o mercado nacional. Quer dizer, a tendência do mercado nacional, porque ele é muito importante. E isso é bom, porque quando nós temos, por exemplo, alterações do mercado internacional, o mercado nacional sendo bastante forte, isso ameniza os efeitos dessas mudanças externas. O número de internações de motociclistas que foram vítimas de acidentes de trânsito praticamente dobrou nos últimos quatro anos. O aumento refletiu também nos gastos do Sistema Único de Saúde, o SUS. João Nilson perdeu o irmão no ano de 2007. Na época, Jodenilson tinha 33 anos e sofreu um acidente de moto a poucos metros da casa deles. Já era de madrugada, por volta de 1h45 da manhã, por aí, e já estava perto de casa. A uns 300 metros da entrada da chácara, saindo da BR, ele colidiu na traseira de um carro. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de motociclistas mortos superou o de pedestres e motoristas pela primeira vez no Brasil. Em 2008, foram quase 9 mil vítimas fatais. Em 2010, mais de 10 mil. O número de internações causadas por acidentes envolvendo motociclistas também cresceu. Saltou de 39 mil em 2008 para 77 mil em 2011. Os gastos com esses atendimentos passaram de 45 milhões para 96 milhões de reais. Para conscientizar a sociedade e diminuir o número de mortos e feridos em acidentes, o governo criou em 2010 o projeto Vida no Trânsito, que integra diversos ministérios no apoio a ações em estados e capitais. Teresina, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba e Palmas foram as cidades pioneiras no projeto. A iniciativa deu tão certo que agora representantes destas cidades vieram à Brasília trocar experiências com gestores para que o projeto seja implantado em outras capitais. Os dados que a gente apresenta hoje positivos, o primeiro semestre de 2010 em relação a 2011, nós tivemos uma redução de 101 pessoas. Então, quando você soma acidentados graves mais mortos, são 101 leitos desocupados nesse semestre. Isso é um bom reflexo para a cidade. Essa é a mensagem que esse seminário visa passar. Como integrar parcerias para que juntos, saúde, trânsito, cidades, justiça, os órgãos todos que tratam do tema do trânsito, podem atuar de forma junta e integrada, buscando soluções para a redução das mortes e dos acidentes no trânsito. Municípios com altos índices de crimes violentos e homicídios podem receber recursos para ações de segurança pública. Os projetos devem ser enviados até o dia 28 de junho. Ao vivo, do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O total de recursos do programa é de mais de 44 milhões de reais. Quem tem os detalhes é o Guilherme Leonardo, assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Que tipo de ações em segurança pública podem ser financiadas? Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que é fundamental a consulta ao edital que está disponibilizado na internet e que descreve todas essas ações, que são basicamente de dois tipos. Primeiro, o apoio à implementação de políticas sociais relacionadas à violência e à criminalidade. E o segundo, ao fortalecimento institucional dos órgãos de segurança pública municipais. Quando a gente fala de políticas sociais, a gente fala, por exemplo, de ações voltadas a grupos de risco, a grupos que têm uma maior vulnerabilidade, seja por questão étnico, racial, sexual, de gênero, enfim, pelas diversas questões. E quando nós falamos de fortalecimento institucional, nós falamos em apoio às guardas municipais, às secretarias municipais de segurança pública, aos conselhos e aos fóruns que contam com a participação da sociedade civil. Então, são diversas ações que são possíveis de utilização desses recursos. Agora, todo município pode apresentar esses projetos? É importante que se percebam todos os critérios que estão descritos no edital, mas há uma série de critérios que qualificam os municípios entre aqueles que são preferenciais, que possuem um índice maior de criminalidade, que, portanto, têm prioridade no recebimento de recursos, entre aqueles que possuem já políticas voltadas aos grupos de risco, entre diversos outros que estão explicitados lá. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para esses municípios apresentarem os projetos termina no dia 28 de junho. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. Boa noite. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.